Olá, amados! Vocês sabiam que essas gameplays que vocês assistem aqui no canal do YouTube são da live que eu faço no Facebook? O link é fb.gg barrilca e a nossa live começa às 4 da tarde. A gente teve uma mudancinha de horário pra tornar a live mais acessível pra que mais gente consiga assistir. E a gente sempre tá fazendo entre 7 e 10 horas de stream. Eu também trabalho com lançamentos de PC e console, ou seja, a gente tá trazendo jogo de PC, PS4, Switch e PS5. Então não perde o stream, dá uma passadinha, você vai ser muito bem-vindo. Um beijo e bom vídeo pra você! Que telete de agonia famosíssimo. Ai, é um Blitz, né? Pede quanto a Blitz é chato. Ai, Blitz é chato quanto qualquer coisa, menos Morgana. Pera aquela skin do Blitz, velho. Meu Deus, é um negócio amarelo. Parece um Playmobil. Ah, não dá pra ir não, amiga. Eu errei e o Hulk só volta. Então... Ok, eu não entendi. Caralho, boa. Achei que o cara ia dar uma regada quando eu fui ali, viu? Lançar o seu bagulho. Cara, alguém vai morrer nesse rolê aí da Samira. Esse é o problema, mas vai ser o... Eu morri. Ele tá ali, hein? Eu rio, ó. É sobre isso. Linda! Meu Deus! Vai, perturbar, né? Vai, perturbar, né? Uma cabeçada na minha parede. Nossa, a Samira? Ela tá com 10 de HP, né? Mas ela deu uma cabeçada na minha parede. Eu não posso fazer nada. Eu acho... Eu acho... Que ela achou... Que o W dela anulava a parede da minha UTI. Mas não anula. Eu usei minha retenção pra dar visão pra ela. Meu Deus! Ele coitou... Nossa, meu é ainda saindo. Não dá pra entender o que é que acontece com o gol. Esse jogar de trash contra chaco é bem complicado. Nossa, velho! Que barulho alto! Que barulho alto! Não! Eu achei que ele ia ativar. Eu achei que o Graves ia ativar e eu ia pular depois do Fear. Mas deu bom, deu bom. Eu não sei o que tá acontecendo, sério. Eu tô... Eu não tô lendo tanto o chat. Eu tô muito concentrada. Porque, tipo, tá muito bizarro esse jogo. Caralho, maluco! Linda porra! Mano, como eu não peguei a LeBlanc ali? Como eu não peguei a LeBlanc? O negócio raspou na cara dela. Mas eu não peguei a LeBlanc. Que cara. Então... Aham, um tapão na cara Nossa, eu pelei muito ela Nossa, a gente ganhou esse jogo, velho Meu Deus, como a gente ganhou esse jogo, velho Música